Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Ricardo Dias e você está no canal Conectado. Aqui eu conecto você ao mundo da tecnologia e a tudo que acontece nessa internet. Eu acho que vocês já devem ter visto o vídeo de um ser repugnante humilhando um motoboy. Se você ainda não está ciente do que está acontecendo, dá uma olhada num trechinho aí. Quanto você tira por mês? 2 mil. 3 mil. O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de morar, moleque. Claro que tenho. Só porque o senhor mora dentro de cada um milhão. Você tem inveja disso aqui, filho? Você tem inveja disso aqui, moleque? Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja das suas famílias aqui? Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já na sala. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também está. Como que você acha o meu nome? Mateus. Está na Bíblia também. Pois vamos lá. Eu tenho um canal de tecnologia, mas não é por isso que eu tenho que viver fechado numa bolha. Mas isso que aconteceu, só aconteceu por conta da tecnologia. Ultimamente, nós temos visto cenas horrorosas de pessoas humilhando outras pessoas. Foi desembargador. É esse fulano agora. Tem lá a menina do cidadão. O cara de Alphaville. Entre outros casos que apareceram por aí. Eu gosto muito de ler os comentários. E a maioria dos comentários que eu leio é que o ser humano está se transformando nisso ou naquilo. Mas não. O ser humano sempre foi assim. Eu trabalho no trânsito há 23 anos. Eu sempre sofri humilhação, agressão. Só que qual é a diferença de agora para antes? A tecnologia. Hoje, todo mundo tem um celular. Então, esses caras idiotas, esses babacas aí, agora estão sendo expostos. Antes, eles já faziam isso. Mas ninguém ficava sabendo. Ficava aquela coisa de boca. E isso não dá em nada. Você vai na delegacia, você fala e não acontece nada. Agora não. Agora nós temos tudo em vídeo. E antes mesmo de chegar na delegacia, vem o julgamento da internet. E esses caras são condenados muito rapidamente por você aí. E é por isso que eu disse que esse caso tem muito a ver com a tecnologia. Porque se não fosse por um smartphone, ninguém iria ficar sabendo disso. E ele iria para casa dormir tranquilamente, feliz, pensando. Humilhei mais um hoje. Agora, voltando ao caso. Cara, é repugnante. É uma coisa revoltante ver uma pessoa se vangloriar porque tem dinheiro ou porque é branco. Gente, aquilo ali dá asco. Olha, eu queria parabenizar o Matheus, que é o nome do rapaz. Que o Matheus ali teve a cabeça fria, sabe? Foi um cara bem sensato. Ele ainda indagou muito bem ali o indivíduo que estava humilhando, sabe? E o indagou com perguntas bem interessantes. Porque se o cara trabalhou e conseguiu ter o que ele tem, por que Matheus também não pode? Olha, parabéns para o Matheus, porque se fosse eu, eu não teria esse sangue frio, não. Então, se você aí passar por alguma situação constrangedora, não hesite em tirar o celular e começar a filmar. Ou se você ver alguma pessoa passando por algum constrangimento. Tem muita mulher que é abusada dentro de ônibus, dentro de metrô. E às vezes ela fica ali acoada e não consegue puxar o celular ali, nem gritar, nem fazer nada. Mas se você ver uma atitude dessa, saque o seu celular e grave tudo o que está acontecendo. Só assim nós vamos poder expor e parar esse tipo de gente que é repugnante. Mas eu quero saber de você o seguinte. O que você faria no lugar do Matheus? Você teria esse sangue frio? Ou você tomava uma atitude mais drástica? Diz para mim aqui nos comentários. E agora é só esperar uma carta, um vídeo desse cidadão, dizendo que está profundamente arrependido, que toma remédios controlados. Lembra do desembargador? Ele fez uma carta lá, pedindo desculpa para os guardas. Mas como ele teve que responder o processo mesmo assim, esses dias ele estava sem máscara e dizendo que esses guardas, que ele nem liga para os guardas, que esses guardas poluem as praias. Então, esses caras, eles não se arrependem. Isso está dentro deles, é o que eles são, pessoas pequenas.